Jornal da Manhã. Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa tarde, estamos começando mais um Paredão do Guerrinha, aqui pela Rádio Gaúcha, num num sábado, véspera de um jogo bem importante no Beira Rio, Inter e Fortaleza, continuidade do Campeonato Brasileiro, que vai se aproximando eh da sua fase mais importante, eu até acredito que nós teremos o campeão antes da última rodada, não sei quando isso vai acontecer, mas acho que vamos ter, não vai ser na última rodada. Enquanto a bola não rola amanhã no Beira Rio, você vai ouvir hoje aqui, vai conhecer hoje aqui melhor, mais uma das feras da RBS TV. O meu amigo Bruno Alpern, olha, veio pra Porto Alegre, veio do interior, um desafio grande, pegou uma batata quente na mão, amassou a batata, botou um salzinho, comeu ela bem legal, tá por cima da carne seca. Brunão, que prazer te receber aqui no Paredão, cara. Ainda mais com esse monte de elogios, coisa boa, Guerrinha, muito boa tarde pra todo mundo que tá com a gente no Paredão, na Rádio Gaúcha, um grande prazer tá falando contigo nesse sabadão. Bruno, em vez de tentar medicina, engenharia, por que que tu foi pro lado da comunicação? Tu tinha na tua família alguém que gostava do ofício e eu vou seguir os passos? Ou foi curiosidade, ouvir rádio, essas coisas, como é que começou a tua vida na comunicação? Olha, minha vida na comunicação, ela precede da minha vida esportiva, né, Guerrinha? Foram mais de quinze anos jogando tênis por todo o Brasil, conheci todos os estados do nosso Brasilzão afora aí, com dezoito anos, dezessete por aí, resolvi ir pros Estados Unidos tentar tênis profissional, fiquei um tempo lá, então tudo isso que precedeu o jornalismo, o esporte, o tênis principalmente, foi o que me levou pra comunicação. Foi um despertar, na verdade, o momento que eu tinha retornado dos Estados Unidos é por esse período, jogando lá muito tempo, e aí, na escola onde eu trabalhei, onde eu trabalhei muito tempo, estudei, tava se formando um programa, eh, aos sábados, em TV aberta, tavam precisando de alguém pro esporte, tá, Bruno, cê me falou bem, quem sabe, vão tentar, olha, fui fazer uma matéria de xadrez, Guerrinha, a partir daí tô fazendo matéria até hoje, de Grêmio, Inter, as coisas melhoraram. Pô, e matéria de xadrez não é muito fácil de fazer, hein, cara? Não, mas quem não sabe jogar? Pois é, tu sabe que eu sou um, eu sou um apostador, todo mundo sabe, e eu não sei jogar xadrez, eu olho aquilo, acho bonito no tabuleiro, digo, mas como é que mexe isso, né? É bem complicado, e olha, explicar um jogo de xadrez tem que ter um talento, vai por mim que tem que ter talento. Bom, aí tu. E essa bucha de primeira reportagem, Guerrinha aí, é. A partir daí, foi o caminho que sucedeu, primeiro, o Bruno, editor de imagens, depois o Bruno, cinegrafista, editor de texto, pra lá na frente, um ano, um ano e meio aí, de profissão, começar a ir pra frente do vídeo, aos pouquinhos, apresentação, reportagem, mas foi muito bom e essencial, hoje eu vejo o quão essencial foi ter vivido todos esses passos, principalmente da televisão, né? Todo esse período de pós-produção, até o cara tá na frente da câmera ali, ao vivo. Bom, quem não sabe, o Bruno começou no interior, não foi, Bruno? Exato, comecei em Pelotas, minha cidade natal. Pois é, e tu começou fazendo rádio. Comecei fazendo rádio, inicialmente, junto rádio e TV, depois fiquei no Jornal Diário Popular, trabalhei na web lá, dois anos, até chegar e me formei e cheguei na Gaúcha, Zona Sul, onde eu fiquei dois anos, fui pra substituir o Marcelo De Bona lá, grande fera, fez uma das inaugurações das nossas Gaúchas do interior, que foi a Gaúcha do Sul, foram dois anos lá de uma aprendizada incrível, até que surgiu uma vaga no esporte, na TV em Pelotas, fui, fiz aquele velho piloto, né? Tudo certo, tem condições, guri, vamos, eu achei que era uma nova fase também, é, o Brasil tava voltando a Série B do Campeonato Brasileiro, depois de mais de 30 anos, sabia que 2016 seria um ano de muitas transmissões, uma boa visibilidade, e aí resolvi optar pela TV, e tô nela ainda, né? Mas a gente vai jogando TV e rádio porque se conversam, se combinam e a gente segue em frente. Bom, pro menino, e tu era um menino, ainda continua sendo, mas era muito mais menino, fazer televisão no interior do estado já tava bom demais, e aí? Aí sonhava com a capital, apareceu o convite, tu não pensou duas vezes, como é que foi? É, a, foi um trabalho longo assim, de, de longos dois anos em Pelotas, é, vestindo a camisa da cidade, né? Com Brasil e Pelotas, e tentando dar a grandeza e o tamanho desses dois clubes, dessas duas torcidas, toda hora aqui pra Porto Alegre, oferecendo matéria pro Bom Dia Rio Grande, pro Globo Esporte, pro Jornal do Almoço, pro RBS Notícias, e foi a partir dessa visibilidade que a gente vai galgando, a gente vai conquistando no dia a dia, que eu comecei a aparecer pro público daqui, consequentemente pros chefes daqui, e no primeiro convite que teve, que foi aí final de dois mil e dezessete, início de dois mil e dezoito, não pensei em duas vezes, né? Em abraçar essa nova trajetória, na TV em Porto Alegre, um mundo completamente diferente, né? Porque tô lá em Pelotas, trabalhando com dupla Brapel, sem esquecer do nosso querido Farroupilha, claro, mas faço uma ligação, tem uma exclusiva com técnico, tem uma exclusiva com jogador, aí tu chega em Porto Alegre, um ambiente completamente diferente, dois clubes gigantescos em relação, onde eu trabalhava em Pelotas, e uma vida nova que a gente abraçou com ex-identes. Pois é, eu ia te fazer essa pergunta, em Pelotas, o acesso à notícia era menos complicado, porque os clubes do interior até fazem a questão de divulgar tudo, ou quase tudo, e trabalhar na capital, daqui a pouco, tem que correr atrás da notícia, tem que descobrir aonde ela está, isso muda e muda muito, não muda? Muda muito, né? A gente depende muito de boas chefias, redações organizadas, colegas, parceiros, não só da onde a gente trabalha, também de outras emissoras que nos acompanham, quando a gente podia, claro, no dia a dia de coletivas, clube, sabe aquela coisa que tu não sabe pra quem tu vai ligar, tu não sabe pra quem tu vai chamar, e é um período de adaptação, né? E tu seguindo a tua linha de trabalho, isso eu não mudei de Pelotas pra cá, que é ouvindo mais que falando, é entendendo o outro lado, se colocando no lugar da fonte, do entrevistado, e sabendo separar o que que é a notícia pro público, o que daqui a pouco é fofoca, eu guardo pra mim, é um bastidor, e separar o que que vale pro público, o que o público precisa saber, esse tempo aí de adaptação foi essencial pra gente seguir em frente, mas é um mundo completamente distante, né? Porque os teus amigos não estão aqui, as tuas boas relações, tu pode chegar na pessoa X ou Y, não estão aqui, então é um trabalho que a gente vai construir em conjunto, junto com a redação, e também com colegas de outras emissoras, a quem eu sempre agradeci muito, e sempre estenderam a mão de primeira. Tu sempre te preparou pra fazer esporte, ou daqui a pouco tu tava precavido para, sei lá, ser chamado pra trabalhar na política, na polícia, no dia a dia, ou tu é aquele cara que diz assim, não, eu vou me esmerar porque eu acho que o meu chão é o esporte. É, eu tive essa relação do esporte desde pequeno com o meu pai, com a minha mãe, meu pai jogou vôlei, basquete, tênis, é professor de educação física até hoje, minha mãe também na área da saúde, joga tênis até hoje, corre, pedala, minha avó campeã estadual de bolão, enfim, eu tenho um histórico de muito esporte na família, e no momento que eu entrei na Gaúcha, lá em dois mil e dezesseis, eu entrei pra fazer jornalismo geral, não fazia esporte, fiquei dois anos praticamente no Gaúcha hoje, no Chamada Zeral, apresentando esses dois programas diariamente, fora completamente do ambiente esportivo, mas é aquela coisa, né, Guerrinho, o cara tá no lugar certo, na hora certa, surgiu na redação do lado uma vaga pra TV com o Brasil jogando uma série B de campeonato brasileiro, e aí eu abracei a calça, mas assim, tanto é que somos jornalistas e não escolhemos esporte, ou jornalismo geral, como a gente fala, que agora durante a pandemia não tinha esporte nos primeiros quatro, cinco meses de pandemia, eu fui transferido pra outra redação aqui, fiquei fazendo o RBS notícias diariamente, fiz tudo, educação, política, polícia, o que apareceu, a gente é jornalista em primeiro lugar, né, Guerrinha, não adianta. É verdade, agora me responde uma coisa que certamente, é, o nosso ouvinte tá curioso pra saber, tu abandonou o tênis ou o tênis te abandonou? Olha, Guerrinha, eu abandonei o tênis, mas conhecendo uma outra realidade que eu conheci fora do Brasil, com o nível de competição que me exigiu, dá pra dizer que o tênis me abandonou também, que eu vi que era o, que nós vivíamos numa, numa outra esfera aqui, de nível de competição, nível de campeonato, nível de jogadores e até um nível de preparação de treinamento, então quando eu cheguei nos Estados Unidos lá dois mil e nove, tive esse baque muito grande, penei muito, treinei o dobro e vi que nem treinando o dobro ia dar, mas a experiência de ter conhecido todos os estados do Brasil, de tu ligar pra alguém hoje, é, do Piauí, a Alagoas e ter com quem conversar e ter um lugar pra ficar, isso aí que o tênis me deu, ninguém nunca vai me tirar. E me diz uma outra coisa, é, o tênis, tu continua na hora, nas horas vagas, na tua folga, tu continua pegando a raquete, indo pra quadra, ou tu, tu não, não, não quero mais agora, agora não dá mais. Isso foi uma das, mais uma das boas coisas que Porto Alegre me deu, eu retornei o tênis desde quando eu cheguei aqui em dois mil e dezoito, até porque pela parceria que tinha se formado de anos aqui na cidade, jogando junto, viajando junto, e eu fui ver que a galera que eu tava jogando naquela época que ainda tava jogando até hoje, claro, muito mais de brincadeira, muito mais tranquilo, jogo de dupla, enfim, noutra rotação, e aí isso me fez querer voltar a jogar, então, hoje meu esporte número um ainda é o tênis, ainda jogo ele nas horas vagas, futebolzinho agora tá parado em função da pandemia, mas tava aí duas vezes por semana, mas o tênis sim, voltou me acompanhar no meu retorno a Porto Alegre depois de dez anos parado. Ô Bruno, as coisas na cobertura do dia a dia do futebol, elas mudaram muito, eu sou do tempo que tu escolhia o personagem depois de um treino, depois de um jogo, hoje isso não acontece mais, e quando sai da redação com aquela intenção, pá, eu quero, eu quero ouvir o Marcelo Lomba, eu quero ouvir o Vanderlei, e aí tu chega no estádio e o assessor de imprensa te apresenta um jogador que não tá nos teus planos, como é que se vira nos trinta nessa hora? Olha, ou a gente muda a pauta, vai pra aquele cara mesmo escolhido pela assessoria de imprensa, ou a gente leva a nossa pauta a esse outro entrevistado, olha, o Iôge lá no Inter queria falar do Guerreiro, mas foi falar o Moledo, bom, o Inter tem, vou ver, o Moledo convive todo dia com o Guerreiro, vamos ver como é que é, sabe, a gente vai adaptando, mas são tempos de adaptação total à realidade, não sei se o que tá acontecendo hoje nos clubes, quando a gente é totalmente pautado por, porque eles que mandam as imagens de treino, a coletiva, eles escolhem o jogador, então essa questão de a gente ter ficado muito refém dos clubes, nos exigiu muito mais criação, nos exigiu muito mais da gente como redação pra tentar deixar o conteúdo o melhor possível pra quem tá nos assistindo. Então, hoje aqui na TV, com as redes sociais, com tudo que se produz, a gente acaba, eu falo isso em muitos lugares que eu vou conversar com outros colegas, assim, a gente acaba muito sendo mais validador da notícia, se aquilo é verdade ou é mentira, que tá circulando numa rede social, do que propriamente a produção da informação, dessa que a gente tá acostumado há muito tempo. A gente acaba se tornando validador da notícia do que qualquer outra coisa, pra dizer se aquilo é boato, se é mentira ou verdade, e claro, né, seguindo nossa linha de produção de TV, que eu acho que é uma coisa bem diferente de rádio, né, Guerrinha, que a gente ainda busca, o rádio tem o factual do dia a dia, né, a informação do setor, aqui a gente não trabalha com setoristas, né, a gente trabalha muito mais atrás de histórias do que propriamente a informação que a gente consegue divulgar e disseminar de outras formas, ou com uma entrada ao vivo, ou com apresentador no estúdio, mas nós repórteres da reportagem do dia estamos atrás de criação e grandes histórias. Bom, em Pelotas, tu fez as suas matérias, ganhou notoriedade, foi notado pelos gaúchos aqui da RBS TV, pelo público, aí tu veio pra cá e começou a aparecer em transmissões nacionais, e o futuro, passa pela tua cabeça daqui a pouco de, sei lá, alçar voo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, ou por enquanto isso ainda não é uma, não é um plano na tua vida? Pois é, Guerrinha, tu sabe que é aquela história, quanto mais a gente vai fazendo as coisas, mais a gente vê o quanto a gente precisa fazer mais vezes, né? E a RBS aqui em Porto Alegre me deu essa, essa visibilidade e essa oportunidade, né? Eu, há dois anos, quando tava em Pelotas, jamais imaginei que um dia eu ia tá apresentando o Globo Esporte, como aconteceu agora no dia 20 de dezembro aí, aquelas coisas que eram pra acontecer, né? Alice teve mal-estar logo de manhã cedo, a Kelly tava de folga, sobrou pra mim, e eu tenho certeza que quando voltar as transmissões do futebol, aliás, as viagens do futebol, 2021, quem sabe, a gente consiga viajar, mas então assim, eu me vejo com muitos projetos ainda aqui em Porto Alegre, com dupla Grenal, com muita coisa pra conhecer e fazer ainda por aqui, por isso, meu olhar tá todo aqui na capital gaúcha, Guerrinha. Quanto tempo de estrada tu tem até agora? Olha, são dez anos, né? Desde a parada do tênis ali com dezenove anos, até agora tô com vinte e nove, são dez anos, são seis de TV, dois de jornal e dois de rádio até agora. E ainda dá o friozinho na barriga na hora de entrar no ar? Hoje mesmo, todos os dias, Guerrinha, todos os dias, todos os dias. Como o jogador tem aquele friozinho na barriga, a gente tá grande de decisão, aquela hora, nossa, do ao vivo, do todo dia, porque, tu sabe, né? Já fez TV, já fez rádio, a questão da TV, a luz, a câmera, ela renibe muito, 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 em alguns momentos, quando tu não tá tão seguro do que tu vai falar aí, não conseguiu passar direito o texto, não tem onde ler, o repórter normalmente na rua não tem onde ler, no celular, o apoio, então o friozinho na barriga é diário pra o pré-jogo da transmissão, só pras gravações que a gente vai mais tranquilo, né? Gravado ali, o cara sente a vontade de errar uma, duas, três vezes, mas ao vivo aqui pro Globo Esporte, Esporte TV, bom dia, onde normalmente a gente não tem onde ler, não tem no que se apoiar, Guerrinha. É nervosismo, é friozinho na barriga todo dia, mas é aquele friozinho bom, né? E como é que se lida com isso? Tu te prepara, tu olha no espelho, dizer eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ou a coisa funciona muito no improviso? Olha, eu, eu funciona, comigo funciona muito no improviso, né? Eu tento internalizar, ler aquilo que tá, que é me proposta, eu faço um texto base, nunca, nunca faço uma entrada ao vivo sem escrever antes que eu vou falar, então, eu sempre escrevo, mas não necessariamente eu vou falar no ar o que eu escrevi naquele papel. Aquele papel me serve mais ou menos que nem aquele rascunho, a gente tá estudando, escreve ali, memoriza e depois, na hora do vídeo, tu fala do jeito que tu entendeu, que eu acho que é o melhor jeito de fazer as pessoas entenderem, é tu falar o que tu entendeu daquele texto, e é assim que eu faço. Além daqueles 10, 15 minutinhos, respirada funda e o chimarrão embaixo do braço, sempre, seja calor, frio, pra entrar ao vivo na redação, chimarrão embaixo do braço. Bom, eu tô conversando com Bruno Alper, repórter da RBS TV, e já passou o primeiro tempo, né, termina rápido aqui, e aqui quando levanta a placa, não tem moleza, o cara pita, tem que ir pro vestiário, tomar uma água, trocar o fardamento e voltar pro segundo tempo, é o que nós vamos fazer. Espera aí um pouquinho que a gente já volta. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado, eu tô conversando com o Bruno Alper, repórter da RBS TV, que faz um trabalho muito bom, olha, o homem se vira nos 30, rapaz. Brunão, e a folga, tu consegue desligar do futebol, do mundo do esporte, ou não tem jeito? Eu não tô fazendo nada, mas eu tenho que ir pra frente da televisão assistir, porque durante a semana eu tenho que falar sobre, tu desliga ou não consegue? Eu não cheguei nesse nível intelectual de tranquilidade, de paz interna, de ir na folga e desligar. Eu não consigo, Guerra, tô de folga, tô assistindo futebol, tô ouvindo rádio, tô lendo as notícias, é praticamente um hábito, uma rotina que a gente não consegue largar nem nos dias de folga, né? E pra mim, não deixa de ser prazeroso eu acordar, fazer meu mate, ligar o rádio, ler notícia, ler blog, ler revista, isso pra mim faz tão parte do nosso dia a dia, não tô dizendo que é o certo, né? Jamais, né? Tanto pra mim, se eu consigo ou não consigo desligar. Férias, aí sim, férias com aquele período mais longo, duas semanas, três semanas, eu consigo dar uma desligada, eu até tento sair, sair mesmo do meio total pra conseguir desligar. Outro lugar, talvez, não não precise celular e tal, eu sou desse assim, quando desliga, desliga total. Mais folga, aquela folguinha da semana, aquele sábado de folga, aquela sexta-feira, que eu normalmente trabalho no fim de semana, domingo, não consigo desligar não, Guedes. Tu consegue achar tempo pra dar uma chegada em pelotas, ou só quando vai fazer jogo? Olha, eu, antes da pandemia, tenho sempre tentado ir a pelotas nos meus finais de semana de folga, que são raros, normalmente a gente tem um dia ou outro, mas antes da pandemia, vou direto, tenho a minha avó paterna ainda lá, meus pais moram lá, meu irmão hoje mora no Rio de Janeiro, só tenho um irmão, mas amigos, meus laços, estão todos em pelotas, então, quando eu consigo, é um momento de descanso, vou te dizer, um dos bons momentos de descanso, é quando vai pra pelotas, comidinha da mamãe, comidinha da vovó, aquele bom doce, uma passadinha no laranjal, no aquário, sabe que isso aí, não tem, até na, até no turf, meu pai foi de turf toda a vida, Guedes. Aham, hipódromo, hipódromo da tablada. Hipódromo da tablada, ó, duas quadras da minha casa, comer bala de coco no hipódromo da tablada. Essa foi boa parte da minha infância, e quando ganhava, ia tirar aquela foto lá tradicional, ao lado do cavalo, abraçado, mas era só pra foto, não gostava das corridas, ficava lá embaixo correndo. É, na hora de receber as pulis, ele ia sozinho, não te levava, né? Ah, eu ia abraçado do pai. Me diz uma coisa, enquanto tu vai a pelotas, como é que o pessoal, eu não tô querendo nem falar dos teus amigos mais próximos, mas o torcedor em geral, como é que ele, ele lida contigo? Fotos, autógrafos, porque afinal de contas, é um pelotense que tá se dando muito bem na capital, e que é um pelotense, né? E pelotas dá muita atenção pros homens da sua terra. A gente é uma terra muito bairrista, né? E e no momento que que a gente se sente representado por alguém, como eu me sentia há pouco tempo e ainda me sinto representado pela Alice apresentando o Globo Esporte, uma guria que eu que eu sei que é de pelotas e e leva o nome pra nossa cidade, eu eu sinto isso das pessoas, essa troca assim, é, pô, que legal que tu tá representando lá na terra, é, que bom que tu segue falando o vice, perdesse, esse tipo de linguajar que é nosso nosso dialeto próprio, mas pelota o pessoal segue, se sente muito representado e isso aí eu acho que é a principal energia, né? Aquela pessoa que tu tá no super, te encontra na rua, que legal teu trabalho, aquela batidinha no ombro, vai em frente, gosto muito de te ver porque tu é daqui, sabe? Esse tipo de frase que são as melhores pra tu seguir em frente, sabe? Porque de vez em quando a gente acha que, ah, vim pra Porto Alegre, povo lá esqueceu, não, povo de rádio, de TV, ele é de uma fidelidade incrível e a cada palavra é um baita incentivo. Bom, muito da vida do Bruno Alpern, o nosso ouvinte já conheceu, mas tem ainda muita coisa pra saber e uma delas, que muita gente sabe, mas a maioria não sabe, nós vamos tocar agora. Ele veio pra Porto Alegre pra trabalhar e tá quase casado. Como é que foi? Como é que foi esse encontro? Como é que aconteceu essa união com a Kelly Costa, também da RBS TV? O Ibsen Pinheiro dizia muito, né? Profissão de jornalismo, o jornalista se reproduz em cativeiro. E ele não tava errado, porque a gente trabalha muito, né? E como é que foi isso aí? Como é que tu olhou pra Kelly, bateu o olhinho e tão juntos até hoje, parece que é, vai ser eterno isso, um gosta do outro, o outro gosta do um, vão viver junto mesmo. Como é que vocês, como é que tu conheceu a Kelly e engatou nessa? Olha, conhecia, já conhecia desde a época de Pelotas, né? Trabalhávamos juntos, já passamos textos juntos, mas sabe, Guerrinha, aquele distanciamento natural de de colega de trabalho. Não tinha pandemia, mas tinha distanciamento, era isso? Tinha distanciamento, total, mas Guerrinha, só podia ter sido num churrasco de fim de ano, TV, dois mil e dezoito, é, folga no outro dia, uma conversa mais a fundo, tal, papo vem, papo vai, desde lá estamos, desde dois mil e dezoito, é, e agora desde dezembro do ano passado, morando junto, felizes, compartilhando momentos e antes tu pergunte, dentro de casa, TV é assunto proibido, por mais que a gente tente, mas é assunto proibido. Como é que consegue isso? Como é que consegue isso? Ah, a gente tenta, né? Não consegue todos os dias, né? Mas a gente tenta isso, mas eu te falei que mesmo na folga, é, não conseguia desligar do rádio, da TV, a Kelly é bem minha companheira pra isso, também é outra que tá de folga, não desliga, gosta de ver jogo, gosta de comentar jogo, gosta de ouvir rádio, a gente tenta, por isso estamos juntos, né, Guerrinha, por enquanto estamos se completando bastante. Pois é, cara, tu sabe que, é, e os horários de você são diferentes? Completamente distintos, né? A Kelly trabalha no Bom Dia Rio Grande, ela entra todos os dias, às quatro da manhã, sai meio dia e eu, normalmente, tu sabe, né, a reportagem de TV fica mais plantão à tarde, né? Porque de manhã não acontece muita coisa, já que a matéria é só pro dia seguinte, então eu acabo entrando duas da tarde, vou até às dez da noite, são horários completamente distintos, mas a gente vai se acertando ao longo do dia, né? A gente vai se acertando aí ao longo do dia e, e essa questão de agora tá morando junto, estamos se vendo mais, pelo menos, né? Pegamos aquele finalzinho de noite, mas, é, a nossa escala não, sabe como é a escala do jornalista, né? Não tem, eu tô te dando uma, uma média, assim, mas daqui a pouco os horários se cruzam, se combinam e ficam tudo certos. Mas nos jogos noturnos, tu acaba encontrando ela na redação, porque as pessoas não sabem, o repórter sai do estádio, volta pra redação e tem que começar a achar matéria pro outro dia, começar a montar pro outro dia e, geralmente, sai de lá muito tarde, quase ao amanhecer do dia seguinte, correto? É, e você pensa que na TV, é, quando eu venho do jogo, eu venho com um cartão de memória com mais de duzentas imagens do cinegrafista que, que me trouxe e eu não consigo, eu não vou pra casa sem ver aqueles, aquelas duzentas imagens, que daqui a pouco é o olhar que a transmissão não me deu, é o olhar que só eu vou ter naquela matéria e poder construir a partir daquilo. Então, eu assisto tudo e não foram duas, nem três, nem cinco vezes que eu já me encontrei com aquele chegando bom dia e eu voltando da reportagem. Talvez, é, nesse mês de janeiro aí, nós já temos protagonizado umas duas vezes esse, esse encontro, ela chegando, eu indo embora depois de um jogo de madrugada. Bruno, tu, tu morou sozinho, tu foi pro exterior, teve que segurar um rojão, tu te vira bem como homem da casa, tu é o cara de lavar tua cueca, tu é o cara de ir pro fogão, tu é o cara pra limpar a casa, ou tu é aquele cara que quando chega em casa, bota os pezinhos em cima do sofá e fica aguardando pra ver o que que vai acontecer? Guerra, sou um cara que não cozinhou nada, não me verás à beira do fogão, só na beira da churrasqueira, faço churrasquinho bom, mas em compensação, limpeza da casa, lavar a louça, é tudo comigo, é tudo comigo, gosto de fazer a limpeza, gosto do serviço sujo, limpeza, qualquer tipo, carro, lavar louça, lavar roupa, hoje em dia máquina, né, mas barbadia, mas serviço da casa, tudo comigo, só não cozinho, e graças a Deus, graças ao talento da Kelly, ela cozinha muito bem, então, é, se completamos nesse sentido aí, eu lavo tudo, ela cozinha, faz a comida e faz muito bem, obrigado. Como tu não cozinha nada, só faltava tu dizer que ela cozinha afamal, que aí ela vai te deixar empenhada, aí sim, né, aí sim, tu vai arrumar uma bronca, tu vai arrumar uma bronca, claro, exatamente, entendeu? Não, cozinha vem demais, cozinha vem demais, mas churrasco, churrasco tá convidado, Guiarrinha, quando fizer, quando fizer uma sopa, tu diz que maravilha, era o que eu mais tava com vontade de comer, entendeu? Eu não sei fazer, é claro, vambora, agora, um pelotense, nem doce, tu consegue fazer ou tu só gosta de comer? Ah, mas com tanto doce bom que se produz nessa cidade, como é que eu vou me arriscar fazer um doce, Guiarrinha? De jeito nenhum, mãe, pai, manda, eu tô mandando a todo tempo, e minha sogra, pra matar a saudade de Pelotas, ela faz uma ambrosia, que eu me criei comendo lá em Pelotas, uma ambrosia daquelas, e a minha sogra mata a saudade de tudo, do doce, pelo menos. Eu vou te, vou te confidenciar uma coisa, vou confidenciar uma coisa pra quem tá nos ouvindo, eu não sou um cara muito chegado em doce, eu gosto mais do salgado, mas alguns doces, eu também gosto, e a ambrosia é uma delas, com um detalhe, eu como a ambrosia quando ela sai do fogo. Ah, baba, dá uma dor de barriga isso aí, eu sei, eu não, pra mim não dá, eu aprendi isso com Santana, ela tem um outro sabor quando sai do fogo, eu sei que tem gente que gosta dela bem geladinha, com cravo, com essas coisas todas, mas eu, eu consigo, eu costumo apreciar a ambrosia quando ela sai do fogo, eu acho ela um espetáculo, mas eu não, eu não sou um doceiro, entendeu, eu sou mais do salgado, é, mas eu, e Pelotas realmente... Boa ideia, vou, vou experimentar essa, não vai me dar dor de barriga. Não, não dá, não dá, vai por mim que não dá, não, e outra coisa, depois de só vai comer ela quente, é uma maravilha, é uma maravilha, vai por mim que é uma maravilha. Bruno, uma outra coisa que, é, a gente precisa, a gente precisa saber, é dessas transmissões, sejam transmissões locais, transmissões nacionais, teve um dia que tu chegou em casa e disse assim, na frente do espelho, puxa vida, que barbeiragem eu fiz? Olha, é, eu sou um cara que me cobro demais, assim, barbeiragem, é, de transmissão, é, não, ainda bem que não fiz ainda, minha, minha hora, tenho certeza que vai chegar, olha, mas barbeiragem na profissão, eu tenho algumas pra contar aí. Conta, aqui é pra contar. Olha, a guerra, quando eu trabalhava em Pelotas ainda de, de cinegrafista, eu trabalhava, é, num colégio católico, que, e fazia eventos no fim de semana, né, é, missas, enfim, era no colégio de irmãs, irmãs de São José, e eu era cinegrafista da escola, né, então, um dia, num sábado de manhã, cheguei atrasado pra, 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 pra uma gravação de uma missa, sabia que era uma missa e tal, olha, vi a capela, cheguei entrando, câmera, luz, olha, eu cheguei gravando pelo visor, eu gostava de fazer aquela, aquela imagem da chegada da câmera, assim, quando eu tô olhando pro visor, eu vejo que todo mundo vira pra trás, guerrinha, entrei num velório, gravando em Pelotas, que vergonha! Acontece, acontece, acontece! Para pra gravar a missa, eu cheguei, olhando, quando fui olhar no visor da câmera, tava num lugar completamente diferente, era a capela do lado, a missa, eu entrei num velório, foi um horror, um horror, que vergonha! E nos casos de futebol, reportagem de rádio, a gente sofre muito estádio interior, né? Ou seja, uma vez em Santa Cruz do Sul, Pelotas de Avenida, já levei um copo cheio de xixi nas costas, e na final da divisão de acesso, guerrinha, eu fui fazer uma entrada ao vivo aqui na RBS TV, lá em 2013, aliás, na Rádio Gaúcha, lá em 2013, guerrinha, fui, é, está aí molhado de tanta cusparada que tomei lá no Estadio Alto da Pusco, tanta, 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 da lente do nosso cinegrafista chegar a ficar molhado, enfim, casos que a gente não esquece jamais, né? Mas esse aí da capela, tem entrado, achei que era uma missa e foi um velório, foi o pior aí que eu já, que eu já menti. E outra coisa que é pra quem fazia futebol lá em Pelotas, é, quando tu ia fazer o Brasil de Pelotas, te chamavam de torcedor do Pelotas e quando tu ia fazer o Pelotas, te chamavam de torcedor do Brasil, tu conviveu com isso? Sim, convivia, ainda bem, né? Era o sinal que o trabalho tava sendo bem feito. Toda vez que eu pisava no Bento Freitas, ah, lobo, lobinho, não sei o que, pisava na boca do lobo, chapantinho, não sei o que, brunete, sabia que o trabalho tava sendo bem feito, né, guerrinha? Porque no momento que tu é chamado de, de, de gremista, digamos, no Beira-Rio, ou de, ou de Colorado, na arena, é sinal que teu trabalho tá sendo bem feito, tá conseguindo aí, a, a isenção que a nossa profissão tudo pede. Bruno, nós estamos chegando no final do paredão do Guerrinha e todos os meus convidados não escapam destas duas perguntas finais e eu vou fazer tu, tu puxar pela memória, tu que tem boa memória. O que que tu fez na tua vida, seja ela pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito e o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Olha, algo que eu me arrependo, talvez, é não ter, é, continuado os estudos lá nos Estados Unidos, pelo menos mais um ano, dois anos, pra eu sair de lá mais fluente com a língua, não tanto pelo tênis, mas mais pelo estudo, talvez ter ficado mais um tempo lá, ter aproveitado aquela oportunidade que que apareceu na época, mas resolvi voltar, me sentir mais seguro, mais próximo e mais próximo da comunicação também aqui no Brasil. E aí no que eu quero fazer é uma grande cobertura jornalística pelo Grupo RBS, né? Uma Copa do Mundo, Olimpíada, por tudo que representa o esporte na minha vida, esse é um objetivo ainda, fazer uma grande cobertura pelo Grupo RBS, seja uma Copa do Mundo, seja umas Olimpíadas. Pô, que legal, cara. Brunão, vou te agradecer pelo papo, eu tenho certeza que quem nos ouviu, aqueles que olham na TV, diz, quem é esse Bruno Alper? Agora já sabem quem é o Bruno Alper e talvez tenham ficado por dentro de muito mais coisas que eles pensavam que iam saber. Então foi muito legal o papo, obrigado, vida longa, sucesso ainda maior na profissão e a gente volta a se encontrar aí pelos caminhos do futebol, pelos caminhos da vida. Vida longa pra nós todos, Guerrinha, um grande beijo, um grande abraço pra toda a equipe aí e nos vemos nesses encontros da vida. Grande abraço. Bom, termina aqui o paredão do Guerrinha, como eu disse lá no início, hoje tem futebol, hein? Inter e Fortaleza, olha só, cara, que jogo, hein? O Internacional não pode, mas não pode de maneira nenhuma deixar escapar os três pontos porque tá brigando por G4 e não é pequeno prêmio, não. Tem show de bola, claro, tem muito futebol na gaúcha, né? Futebol é na gaúcha. O paredão, o paredão volta sábado que vem. Tchau!